Raul Lopes em Teresina, com o Léo Santana, vem com tudo pra animar a capital piauiense. Pra ter acesso à avenida, todo mundo tem que estar usando o abadá e a pulseira, tá bom? Tem gente que gosta de usar abadá aqui, abadá na cabeça, não, tem que usar abadá e a pulseirinha. Pensando nisso, vamos falar agora sobre o assunto que vai ajudar muito a recriar vários looks. Você pode estar fazendo o seu abadá mil e uma utilidades aí, inclusive você usar depois, porque tem gente que iam usar o abadá depois. A abadá não é roupa, né? A abadá não é roupa. Mas dá pra você transformar em roupa, dá pra você transformar em tops, em looks maravilhosos. É por isso que agora a gente tá aqui do lado da Lana, a Lana Biara, que vai contar um pouco pra gente como fazer customização de roupas e tudo mais. E vai dar dicas, né? Isso, Lana? Boa tarde pra vocês. Boa tarde pra todos vocês. É sempre gostoso, né? Você chegar numa festa arrasando. E aí é bom que você pode aproveitar também com peça que você tem em casa, reaproveitar, dar uma cara nova, aquela peça que tá batida já no guarda-roupa. E aí eu trouxe aqui três dicas pra você mesmo fazer em casa. Não precisa de costura, só precisa de cola e uma tesoura bem afiada. Aí eu trouxe dicas, gente. O que é que precisa, o que é que precisa. Só precisa. Se você gosta de muito brilho, precisa só de chatons. Você pode encontrar qualquer casa de aviamento no centro de Teresina. Precisa de uma tesoura bem afiada pra não ficar aquela coisa mastigada. E já fiz isso demais, gente. Se joga na criatividade. Olha, gente. Então vamos ver. Vamos ver. Ai, gente. Eu já fiz, 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 eu não. Deixa eu fazer um pouquinho pra, vai lá, Stefania. Teve uma vez que eu peguei e fui inventar de fazer em casa. E aí, Ana, eu vou só afastar aqui um pouquinho pra gente ficar mais perto do pessoal de casa. Claro. Que aí eu fui inventar de cortar e ficou desse jeito que ela falou. Ficou aqui do outro lado, que é mais fácil. Toda mastigada, gente. Ficou bom. Ó, eu trouxe uma camisa branca pra ser, pra ficar tudo bem mais rítico. Sabe aquele lenço que a Anitta usou no clipe, fazendo super sucesso? Eu vou fazer aqui, aquele mesmo estilo, só que você pode... Com a sobra. Ei, Bob, não. Não, não. Não, é mais ou menos aquele modelo. Bota mais de perto esse cabelo. Você estica ela e dobra ela bem no centro. Porque geralmente as camisas de abadá vem assim, né? É. Assim, uma camisa comum, né? Justamente. Você junta aqui as duas peças, os dois lados. Os dois lados. Começa cortando aqui embaixo, fazendo um V. Corta de que lado pra que lado? Do lado aqui, de aberto ou do lado fechado? Do lado de fora, pro lado de dentro, fazendo um V. Ah, olha só. Então, de fora pra dentro. Isso. Fazendo um V, super fácil. E esse tipo de customização, você pode fazer com... Usar também com o shortinho de quase baixo, que fica super legal. Mostra a cintura, pra quem gosta. Já tem aí, a gente... Só cortando embaixo, gente, já dá uma diferença impressionante, né? É verdade. Já deixa aquela... Pra não ficar aquela coisa básica de abadá. E aqui, a outra parte de cima. Deixa eu continuar explicando, eu queria saber. Você aprendeu isso sozinha, vendo na internet. E que o YouTube tá aí pra tudo. O YouTube salvando a vida das pessoas, gente. É. E aqui, na parte de cima, é de fora pra dentro também. Dá pra dentro dela pro bosto. Só que de forma contrária. Aqui é pra baixo, agora você vai pra cima. Ai, meu Deus. Gente, eu errava tudo, gente. Eu errava tudo. A roupa ia toda rasgada. Você vai cortar pra baixo, de cima você vai cortar pra cima, né? Se eu fizesse um negócio desse, quando eu ia me esconder... Eu ia estragar a camisa. Não, inclusive, eu já quero logo... Eu já estraguei várias camisas. Eu já quero logo te falar uma coisa, né? Nessa blusa branca, que tá bem nesse manequim. Eu já quero usar ela domingo, no bloco gigante. Isso aqui joga? Já quero ela. Pode descartar ou usa pra outra coisa. O restante você guarda, de repente dá pra fazer outra coisa. Aqui fica esse losango. Essa parte da frente... Isso é uma camisa, gente? Você dobra. Você dobra. A gente cortou do lado avesso, então, foi isso? Não, a gente cortou do lado certo. Aí você vai botar do lado avesso. E um dos lados, você vai fazer o seguinte. Sabe esses torçais que você encontra nessas lojas de aviamento? Você coloca aqui pra ele prender aqui atrás, na nuca. Ah, entendi. Aí faz esse espaço aqui, deixando pra dentro. Você só vai precisar de uma cola. Liana, tu é show, viu? Cola de silicone. Show. A Liana é quase aquela... A Liana, né? Ensinando a gente a fazer as experiências no final do programa. É muito fácil, gente. Pra não sujar essa parte, você vai utilizar o jornal. Aí eu já tava todo sujo, Stefania. Aí eu já tava todo do lado de cola. Pra não grudar uma parte na outra, né? Você coloca o jornal. Embaixo ou com papelão, em casa, se você tiver. Aí vai ser aquela bruta subidinha no pescoço. Com a cola alta. Ela suja cola? É, ela é ótima por fazer isso. Essa cola de silicone, que ela é ótima. E eu não recomendo usar cola quente, porque ela se despaix... Deixa duro, deixa duro, né? Isso. E você tem silicone enquanto... É, lógico, casa de aviamento no centro de Terezinha, que é... Olha só, tá vendo? Uma noite andada, viu, galera? Não puxa muito, não. Segura aqui. Vira novamente pro lado, não é certo. E é pra dar o charme, gente. Aí nessa parte, você fez a parte da frente, agora vem pras costas. Nas costas, o que você vai fazer? É como se ela fosse amarrada aqui atrás. Você vem e estica ela bem direitinho. Essa é a frente. Essa aqui é a parte da frente. Agora essa é a parte das costas. Nas costas, aqui tu vai esticar. Nas costas, você vai tirar essa pontinha que tem. Pra ficar a frente mais bem perto. O picozinho, né? Porque a frente vai ficar... As costas vão ficar mais curta do que na frente. Vai tirar o biquinho das costas. A gente tem que tomar cuidado com a tesoura aí que você usa em casa. Uma vez na internet que eu virei piada, né? Que eu fui inventar de mostrar a minha customização. E o pessoal disse, oi? Tá, é tudo, é? Isso é customização, está vendo? Agora também tira a parte de cima. Ela vai ficar retinha. Pra depois você cortar só no meio e amarrar. Pra poder dar um nozinho pra ela poder ter a sensação. Tá vendo? É babado. Então tira atrás, gente. Então você vai tirar as duas pontas. Tanto a ponta que tá no final das costas. Como a pontinha que tá no pescoço. E aí você vai cortar no meio pra poder dar um nozinho nas costas. Pra ficar aquela blusa bem justinha. Tirou. Que é bem parecida com a que a Stefânia tava num tardezinho. Só um topinho. Isso. Só um topinho. Gente, eu já tinha estragado a camisa inteira. Com certeza. Aí tu corta todinha, você não quiser cortar todinha. Tá certo? Dá sim. Mas a gente tem várias formas de modelar um abadá. Aqui você vai fazer o quê? Vai afunilar. Deixando bem mais curtinho. Mais fino. Pra não ficar essa coisa grosseira. Quadrada, né? Nas costas. Gente, é todo um truque, né? E é super rápido. Vocês tão aí... Super, super rápido. Vocês tão aí anotando tudo? Ó, enquanto isso também tá passando alguns modelos aí do pessoal que capricha pro carnaval. Tá lindo. Viu, gente? Então, então ela tá aqui, a Lana tá fundilando pra poder o nó não ficar grosso. E depois você pode acompanhar de novo, né, Bé? Pelo meionoste.com, né? Com calma. Isso sim, no meionoste.com, barra super top. Agora a gente vai colocar o vídeo da Lana completinho, tá bom? Pra você ver mais uma vez aí, pra não perder nenhum passo a passo. Aqui é só... Agora, se você quiser mais alguns detalhes lá no abadá na frente, você pode encher de... Eu acho que a gente podia botar em alguém, né? Estefano, Estefano? Não, miga. Pode ser, miga. Olha aí o maniquinho. Pra vocês identificarem como é, ó. Né? Ó, vou botar em cima dele, só pro povo ver como é que fica. Aí a gente amarra aqui, ó. Ó. Isso, olha aí como é que fica. Gente, o que não é... Que arrao! Olha só. Arrasou, viu? Tá aí, você não vai comer o mesmo. Só pra você ver, ó. E aqui você pode encher de chatons, que são essas pedrinhas aqui que você também pode grudar. E colando, né? Colando com a própria cola de silicone. Aí você pode... Direto que pode ir colando aqui. Pode colocar em cima do nome do bloquinho também. Ah, tá. Que é esse que tá aqui debaixo do que vocês vestiram. Tem como tirar agora? Tem. Tem, sim. Isso aqui é o que ela acabou de fazer. Coloca aqui na mesinha pra gente. E aí a gente vai mostrar agora com as aplicações que ela fez. Qual essas aplicações que ela faz? Não, esse aí é um body change. Você veste, ele é como se fosse um colar. E ele vem servindo como ombreira também. Ai, que legal. É um acessório. Deixa eu colocar esse aqui já pronto. Olha só, Bob. Mostra aqui. Ele já prontinho. Já sabe, né, Leandro? Você vai me prestar aquele bem dele do moniquinho pra mim. Eu sabe. Olha que legal, gente. Bloco bem com os gigantes. Já quero. E o torçal você pode variar. Você pode colocar também as cores neons que estão super lealdas. E com a euforia dá um, né? O branco não é um, né? Mais uma. Mais uma. Vamos fazer um estilo cropped. Tá, olha aí, Bernardo, o cropped. Olha o cropped que eu não sei. Sabrinha, o beijo cropped. Então deixa eu olhar quem você é. Beijo pra Sabrina. Maravilhosa. Super beijo maravilhosa. Não, vou lá, Bernardo. Deixa eu ver. Deixa eu ajudar, Bernardo. O cropped, vai. Eu acho que vai ficar legal. Aqui você vai medir dois dedinhos na gola. Espera aí, você tem que colocar o meu peito, né? Cadê saber o meu peito de fora? Tem que ser mais subida, ficar mais trocou. Sim, eu sou boa, eu vou ficar marcando a barriga. Tem uns perre-re-re. Gente, tem que subir aqui o peito. Vocês são loucos. Vocês estão vendo? Pra mostrar. E pode até fazer um truque, ó, de amarrar aqui pra frente. Deixa o laçoinho caído na frente. Deixa o laçoinho caído na frente, né? Criativa é ela, querida, olha. Olha aí, gente, olha. Esse é um modelo com aquele lenço que a Anitta usando o clipe. Posta as costas, Bernardo, vai. Pera aí, gente. Calma, tem que ajeitar o ciclo. E as costas ficam com a costa bem lua. Eita, olha. Olha, lua. Olha, lua, dá valorizar nas tatuagens, né? E agora? Agora nós vamos fazer um cropped, aqueles cropped de amarração que estão usando bastante também. Nós vamos fazer o seguinte, vamos cortar aqui a gola. Pode cortar, tem gente que prefere cortar só a parte da frente. Só dois dentes. É, mas isso aqui a gente vai cortar todo porque ele vai ser caidinho. Ai, que lindo. O que é que nós vamos fazer? Porque o caidinho pode usar com o topo com baixo. Ai, esse daí já é a minha segunda opção, já pôr eu fori. Esse daqui é do Léo Santana. Eu também gosto desse, assim, desse bloco caído. Ai, esse daí mostra esse aqui, é? É, vai ficar bem caidão. Eu vou pegar um bronze, vou fazer um bronze pra ficar só aquela marquinha. Temos bronzeamento natural. Ah, as minas, eu já vou ficar com a fita. O que nós vamos fazer agora? Cortou aqui a parte da gola. Nós vamos aqui e você vai cortar do tanto que você acha necessário aqui pra ficar um cropped. Aqui eu vou cortar um palmo. Olha, a estacioninha já tá do clima aqui, tá ficando. Ai, apesar de você fosse cortar assim, né, Joana? Corta a lateral. Cortou um palmo. Você dobra no meio pra não ficar uma coisa desregular. Cortou um palmo. Ana, tu também faz customização pra camisas masculinas, pra galera que quiser te procurar nas redes sociais. Com certeza. Você pode encontrar no Biara Atelier, no meu pessoal também, pode chamar lá. Qual o teu jeito? Aproveita e dá aí, fala aí pra galera. É, o Biara Atelier, que é o próprio, a gente faz customização, acessórios, adereços de carnaval, e o meu pessoal também, que eu divulgo lá tudo. E aí, esse aqui já dá. Olha, já vai uma sobreposição também que tá super em alta. Se tu pegar esse restante aqui e tu amarrar um top, eu acho que fica legal, não fica? Super em certeza. Tu manda um biquíni pra cobrir o peitinho. Pronto, é verdade, o biquíni. Entendeu? Cobri o peitinho. Aí cortou e agora? Certo, cortou as duas laterais, o que que vai fazer? Essa é a parte das costas, gente. Lembrando que essa é a parte das costas, tá? A frente não corta. Nós vamos retirar toda essa parte sobrando. Ah, então só corta a lateral pra tirar a parte das costas, que é a parte de ficar mais comprida. No começo é bem difícil de entender como é que vai ficar. É, eu tô tentando entender. Então, fez a abertura da gola, pra ficar aquela gola bem grandona. Isso. Cortou na lateral, tirou a parte traseira da briga. E a parte da frente ficou maior. Ficou assim, costa, frente. O que que nós vamos fazer agora na frente? Vamos retirar essa barra aqui. Tirar a barra pra não ficar feio, né? Pra ficar customizado. Retirar a barra. Retirou. E agora... Vamos fazer isso aqui. Nós vamos recortar ela bem no meio. Bem no centro, pra ela ficar totalmente aberta. E você amarra no peito. Então, gente, cortou atrás, mas corta. Cortou a barra final da briga. E aí vai fazer um corte na frente, pra poder amarrar, pra ficar aquele laço bem grandão no peito. Não é isso? Fica bem legal. Ah, entendi. Isso aqui é muito bem legal também. E aí você pode enfeitar. Ela trouxe vários acessórios aqui. Pranjos, plantejoulas, pedrarias. Essa aqui que tá no Manique, por exemplo, você já comprou pronto. E aí você pode colocar isso mesmo, qualquer coisa mesmo. É. Muito legal. Fez. Agora nós vamos fazer a mesma coisa que a gente fez com aquele outro. A gente vai apunilar também, pra não ficar... Pra não ficar muito feio. É, só contar um pouquinho na briga. Se bateu saudade daí, bateu e parou por aqui. Foi você que escolheu. Ah, que legal. Fez curtidas é o suficiente. Tô impressionado com os acelis, aqui na minha frente. Me traiu a animação. Ó, gente, depois você pode conferir tudo novamente no meio-nos.com. No top. É top. E vai ter todo o passo a passo aí. Dá uma esticadinha pra ficar com esse efeito. Ah, bacana. Enroladinho. E agora é só cortar também aqui a parte da ponta pra ficar... Da manga, né? Pra ficar arredondado. Ah, tá. Pra não ficar essa ponta pra fora. Tirou. Tirou a ponta pra não ficar fina, né? Pra ficar arredondinha. Tô impressionado com o que você pode colocar nessa parte aqui que vai ficar na frente. Pode colocar essas lantejolas com a cola de silicone. Você pode colocar essa franja. E aqui é só vestir. E agora, quem vai vestir? Bota aqui. Bota aqui. Você vai vestir? Quer vestir, de novo? Bota no preto. Eu quero enlutado no meio de todas as ascendências. Porque o preto destaque dá pra ver em casa. É. É aqueles patas que eu adorei esse modelo. Aí, bota aí pra ver o que é que fica. Vai, vai, vai. Eu acho que você tem mais do que eu. No outro modelo. Gente, que interessante. Gente, que interessante. Só que se eu fosse fazer em casa, eu ia fazer tudo errado. É lindo. Pronto. Lana, tu caprichou, viu? Vou dar uma valorizada aqui. Pra quem tem tatuagem aqui como eu, já valoriza, tá bom? Pronto. Você só vai colocar um shortinho de quase alto e se joga. Olha, eu queria dar esse saluto. É, eu vou dar esse saluto. E se quiser também colocar mais adereços, você pode encher de chatons, uma peixola. Não tem nada a ver, né? Isso é bastante legal quando você também pega uma camisa em casa e faz esse pico. Pode deixar abertinho também, né? Se você quiser vestir um top. Eu tenho tido, não tenho tido de roupa eu, né? Se você quiser. Não, né? Pode colocar o neon por baixo. Eu posso usar no programa hoje, gente. Isso fica legal. Você já acompanha o pai e compra o chat. Que bom, né? Verdade, acho que ficou legal. Já compõe. Quero pedir isso. Olha, eu te costa pra televisão, desculpa. O neon, né? Olha, essas dicas aí foram dicas incríveis, maravilhosas. Não é, Josué? Por favor, você que tá aí de casa, se ligou em algumas dicas e agora eu tenho um recado super especial pra você, ó. Toda a energia do Léo Santana vai invadir Terezina. O Terezina Hall já é neste domingo, sabia, gente? O melhor pré-carnaval de todos os tempos, tá bom? Neste domingo, no Terezina Hall, vai acontecer aí o bloco Vem Com O Gigante e vai arrastar uma multidão. Além do Léo maravilhoso Santana, tem ele, a Vinevine, saia rodada e ainda o Alas Arraes. Ou seja, um mega espetáculo com gente maravilhosa participando do nosso programa, do nosso S Mega Show aí, tá bom? Lembrando, penúltimo lote já disponível nas lojas da Calou Produções, na Noroeste da Praça Saraiva e do Cocai Shopping. Confere aí o que o Bloco dos Gigantes tem pra você. Produções, Noroeste. Itaipava e Lojas Noroeste apresentam... Um grave papel, rapeta no chão. Bloco, cruvinho, com o Gigante. Domingo 10 de fevereiro, o GG Léo Santana vai botar pra ferver no trio elétrico na Avenida Raul Lopes. E se você pensa que ele vem sozinho, no Teresina Hall, a festa continua. Eu não tenho maturidade com a Vinevine. Existir a sua cama, eu não vou trabalhar, saia rodada e o Alas Arraes. Vendas, calor, produções. Noroeste, Cocai Shopping e Praça Saraiva. E site ingresse. Bloco, vem com o Gigante. Domingo 10 de fevereiro, na Avenida Raul Lopes e Teresina Hall. Com Léo Santana, a Vinevine, saia rodada e o Alas Arraes. Bloco, vem com o Gigante. Gostou faz o L! Faz o L e grita a... Eu entendi gritar a... Mas pode gritar mesmo, a Vinevine. Maravilhosa, foi ótimo. Muito obrigada. Gente, que me dá um recadinho também. Conta novidade aí pro pessoal. Exatamente. Vai ter a distribuição de abadás sábado e domingo no Far West. E eu vou estar lá fazendo customização. Quem quiser, pode passar lá no instante que eu vou estar lá. Ah, então peraí, você recebeu o seu abadá, você já vai estar lá customizando. Pode ir lá. Ah, perfeito, perfeito mesmo. Pra quem quiser. Obrigada. Obrigada. Vocês também. Obrigada, Ana. Um prazer recebendo o abadá. Um prazer também. Valeu, valeu, valeu. E olha só, gente, agora a gente vai falar da aula que você vê era brilhante, né, Liana? Vai, sim. É, é?